Bom dia alemã! Você não sabe o que chegou no correio. O que? Seu pior pesadelo. Abre aí. Que isso? Pede pra sair. Pede pra sair. Eu vou sair. Música Quem diz? Mano, para com isso. Eu quero um pra tirar em você também. Aí tem que comprar na Legacy Store. E onde eu acho isso? Link tá na bio. Música Quem diz? Mano, para com isso. Eu quero um pra tirar em você também. Aí tem que comprar na Legacy Store. E onde eu acho isso? Link tá na bio. Música